sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Nesse momento nós estamos lendo, estamos estudando a obra No Invisível de Leão Deni, no capítulo oitavo, em que ele está falando sobre as leis da comunicação espírita. E nós vimos no programa anterior como é que funciona, né? Existem leis, não é de qualquer maneira que o intercâmbio mediúnico se processa e a importância do conhecimento dessas leis para a gente eliminar algumas das dificuldades. E eu só posso eliminar a dificuldade se eu sei qual ela é. Porque enquanto eu não sei, como é que eu vou eliminar no escuro, né meus amigos? Então, ele vem dizendo assim, nas comunicações espíritas, a dificuldade consiste, portanto, em harmonizar vibrações e pensamentos diferentes. E parece, não é amigos, que não é só na comunicação espírita, não. Como é que a gente tem dificuldade de entender pensamentos diferentes? Não quer dizer aceitar, não, acatar e tomar como ser ou não, mas entender que o outro pensa diferente. E quase sempre essa incompreensão leva à desarmonia, ao desfazer de laços, né? Afastamentos, a rejeições, a preconceitos, a uma série de questões que poderiam ser feitas, vista de uma forma diferente, se a gente conseguisse harmonizar a vibração. Então, é como essa dificuldade é na nossa vida comum, no nosso dia a dia, na comunicação espírita a gente leva a isso, porque isso é, faz parte do processo de comunicação, né? A gente deturpa a mensagem, a gente tem a dificuldade no entendimento da mensagem em função de quê? Da incapacidade de lidarmos com o diferente que vem da incompreensão que somos diferentes, que temos formas diferenciadas de funcionamento. Então, ele vai dizendo aqui, é na combinação das forças psíquicas, e aí força psíquica ele está chamando da vibração, né? Da energia mental e dos pensamentos entre o médium e os experimentadores de um lado, e entre estes, quer dizer, os experimentadores e os espíritos de outro, que está toda a lei da manifestação. E aí a gente vê no livro dos médiums, quando fala da influência do meio, o papel do médium na comunicação espírita, não é? As questões do meio, a questão do ambiente, a questão dos objetivos, tudo isso, tem até uma fórmula muito boa, que pra gente conseguir a boa mensagem, não é só ter o bom espírito, tem que ter o bom espírito, o bom médium e um bom objetivo, né? E é necessário que o ambiente seja favorável para que essa boa mensagem possa ocorrer. E Leão o médium e os assistentes constituem um grupo harmônico, isto é, quando pensam e vibram em uníssimo. E aí é que está a questão muito interessante, porque é que a gente às vezes se adequa como médium, né? Se adapta a um grupo e não se adapta ao outro. E não quer dizer que o outro grupo não seja digno ou que haja algum problema, não, gente. É questão de adaptação fluídica mesmo. Muitas vezes nós somos até amigos, nos gostamos, pensamos, e em outros aspectos, até no aspecto profissional, somos sócios, trabalhamos no mesmo lugar, tudo isso. Mas para a questão mediúnica, a gente não consegue, né, vibrar em uníssono. Se a gente não consegue vibrar em uníssono, quer dizer, no mesmo som, no mesmo tom, no mesmo objetivo, a gente não consegue formar esse grupo harmônico. E já percebemos que é por isso que os grupos mediúnicos em nossas casas de espírito são pequenos. Já percebemos? Às vezes a gente tem assim, um grande corpo mediúnico, pode haver um grande corpo mediúnico, com muitos médios, mas a formação dos grupos é bem menor. É bem menor. E quase sempre se faz em grupos pequenos. Por quê? É mais fácil um grupo menor se entender, né? É conversar até as dificuldades, colocar as dificuldades na mesa, do que um grupo maior. Muita vezes um grupo muito grande e intimida. E a criatura tem até ideias contrárias, mas ela se sente pouco à vontade para expressá-las, né? Então, essa questão de pensar e vibrar em uníssono é algo muito importante nessa formação do grupo mediúnico. E é por isso, gente, que a introdução da tarefa mediúnica, ela é com estudo. Porque aquele estudo, aquele estudinho que a gente faz antes de começar a reunião mediúnica, quase sempre um estudo bem ligeiro, né? Bem leve, bem breve. Mas o objetivo é o que? É a gente tirar a nossa cabeça, tirar a mente das preocupações cotidianas. E às vezes até disse que questões que ocorreram ali dentro da própria casa espírita. Para quê? Para a gente colocar o foco no trabalho. E sempre, como esses estudos são da codificação, né? Sempre trechos do evangelho e algum autor que fale sobre a codificação, porque a gente aprende que o que antecede a reunião mediúnica não pode ser discussão, debate, porque aí a gente já faz uma divergência mental. Então, é para harmonização do ambiente. E esse ambiente é o qual? Não é só o ambiente material, é o ambiente fluídico dali, não. É o ambiente mental nosso. É por isso que tem. E é por isso que a gente, nas casas, né? Quase sempre, aquele médico que chega atrasado, que não participa do estudo, tudo isso, às vezes até ele penetra a sala. Mas ele não vai fazer parte do trabalho. Por quê? Pela necessidade dessa ambientação psíquica, mental, fluídica. E aí, gente, tem que entrar o pensamento. Não é de uma forma mecânica que a gente vai ser influenciado por aqueles fluidos, né? A gente tem que ter a participação nossa, mental, o acatamento daquela ideia superior. E Leandrini, então, fala quando os pensamentos emitidos, quando as forças irradiadas divergem, ao contrário, elas se entravam, se anulam recíprocamente. Então, muitas vezes o médium, ele está ali, de corpo presente, mas na cabeça ele não está aceitando nada, ele está muitas vezes discordando, né? Do companheiro, não aceita a direção, às vezes até discordando das disciplinas, da metodologia de trabalho da casa. Então, nessa hora, ele não está somando, ele estará se entravando e até, gente, se anulando mediunicamente. É muito interessante isso. Porque nesse ambiente, ele vai ser, assim, vamos dizer assim, um ser estranho ali e ele não conseguindo se harmonizar com os objetivos do trabalho. Com a coluna de espírito e diretora daquele trabalho, a sua produção vai ser inexpressiva, vai ser nula. E isso não é por implicância dos espíritos, não é por implicância da direção da casa, não é por implicância de ninguém. É pela própria posição do médium inadequado. E aí quer dizer que aquele médium, ele é um ser inferior, ou ele não serve, não, muitas vezes aquele médium ele não consegue produzir naquela casa, naquele setor. Mas num outro grupo, ele vai deslanchar e vai trabalhar assim, maravilhosamente, porque ele encontrou, né, o grupo certo, aquele grupo harmônico, aquele grupo em que ele pensa e vibra em uníssono com aqueles companheiros que ali estão. E se a gente pensa mais um pouquinho, lembra-nos no estudo das obras, né, que isso não é feito de forma fortuita ou gratuita. A gente, antes de reencarnar, já traz esse compromisso, né, com aquela, ah, me comprometi com a causa, tudo bem, mas nós que somos médios em atividades, temos também o compromisso com aqueles mentores que serão nossos grandes orientadores na tarefa mediúnica. É por isso que a gente às vezes não entende, né? Puxa, mas o fulano mora lá na Zona Sul, vai trabalhar aqui na Zona Norte, mas o fulano tem um centro aí pertinho de casa e ele vai lá para aquele centro longe e aí não quer dizer que ele seja inimigo daquele setor, ou melhor dizendo, daquela instituição. Ele não é inimigo, né? Mas na verdade o projeto dele não era com aquele grupo, a orientação espiritual, né? O povo diz assim, o contrato assinado foi com outro grupo, foi com outro trabalho, às vezes até o gênero de trabalho, meus queridos, que vai sustentar a atividade mediúnica. Que a gente sabe, né, em nossas casas, a orientação sempre é assim, né? Que esse médio do trabalho privativo, principalmente, ele não seja só médio do trabalho privativo. Ele tem uma outra atividade ou no setor doutrinário ou no setor assistencial, né? Ele sempre exercerá uma outra atividade dentro da casa, um trabalho de ajuda, um trabalho voluntário, né? E aí muitas vezes aquela casa em que ele está não oferece esse suporte, porque de repente as atividades oferecidas não estão de acordo com a habilidade ou com o compromisso daquele médio. E aí daqui a pouco ele vai para uma outra casa. E nessa outra casa tem a tarefa que é certinha, como a gente brinca, né? É redondinha, dentro do perfil daquele médio, assim, ai, agora me encontrei. Na verdade não é só a questão material, é a questão da sintonia espiritual, né? Espiritual mesmo, do projeto reencarnatório daquele médio no exercício equilibrado da sua mediunidade. Bem, amigos, e aí ele continua dizendo aquilo, é um delíquo dizendo aquilo. O médium, no meio dessas correntes contrárias, né? Experimento constrangimento, um mal-estar indefinível. Às vezes, até, ele é como que paralisado, anulado. Olha só. Será necessária uma poderosa intervenção oculta para produzir o menor fenômeno. Então, o médium fica trabalhando, às vezes, até de uma forma torturada, de uma forma desagradável, ele fica muito agoniado, vai chegar o dia do trabalho, ele vai por obrigação, ele vai por estrangimento, ele fica doido para acabar aquela tarefa e ele sai, sabe assim, afogueado em função dessa inadequação que precisa ser analisada por todos nós, né? Porque não é esse o objetivo da mediunidade com Jesus. Ela será trabalhosa, sim, mas torturada, nunca. E assim estamos nós, amigos, pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos estudando a As Leis da Comunicação Espírita, o capítulo oitavo da obra magistral de Leão Denis, que é No Invisível. E ele vai continuando a nos explicar assim. Quando a harmonia... Ah, desculpe. E aí, para produzir esse menor fenômeno, muitas vezes, esse médium também, que está inadaptado ao grupo, ele se constitui, vamos dizer assim, num elemento de trabalho para as energias daquele grupo, né? Muita vida, a intervenção é muito passe, ele vai precisar de muito fluido, ele vai precisar de preces particulares para sustentá-lo, quer dizer, é quase uma atenção totalmente individualizada por parte dos encarnados e por parte dos desencarnados. Enquanto aquele médium que está adaptado dentro daquele projeto, daquela casa, é muito interessante, ele produz, a sua produção mediúnica se torna até espontânea, muitas vezes sem necessitar de tanto fluido, de tanto paz e tanto apoio, né? É uma forma natural, porque ele faz parte daquele projeto. E entendendo que a produção mediúnica, ela não, o trabalho mediúnico, a preparação, cuidado, não é só naquela hora em que o médium está ali naquela sala, né? Ou está junto à mesa mediúnica, mas ocorre durante o sono físico, no seu desprendimento, há toda uma preparação, há todo um cuidado, há todo um entendimento. Isso tudo vai facilitar o trabalho. E o médium está na casa espírita também, em outro dia, fora aquele em que ele exerce a sua tarefa mediúnica mais extensiva, de forma presencial, mais séria. Então, em outros dias, há uma familiaridade com o ambiente vibratório em que ele está situado. Olha só, tudo isso, gente, é elemento facilitador. Tudo isso é elemento de conforto. Tudo isso, né? É elemento de ajuda, de amparo, de suporte, é o suporte mediúnico. Para que ele exerça, assim, sem constrangimento, né? Para que a sua atividade não seja paralisada, para que ele não tenha esse mal-estar indefinível, né? E é assim que ele exija tanto dos companheiros desencarnados. Quanto dos companheiros desencarnados, essa intervenção poderosa para produzir, às vezes, um fenômeno diminuto. E aí, Leandrini continua nos falando assim, quando a harmonia entre as forças emanada dos assistentes é completa, quando os pensamentos convergem para um mesmo objeto, uma outra dificuldade se apresenta. Ah, meu Deus, eu achei que ele iria falar aqui que aí está tudo tranquilo. Ainda tem dificuldade, mesmo assim? E ele diz, essa união de forças e de vontades pode ser suficiente para provocar efeitos físicos e até fenômenos intelectuais que somos logo levados a atribuir a intervenção de personalidades invisíveis. É por isso que é prudente e sábio só admitir essa intervenção quando ela é estabelecida através de fatos expressivos. Sabe por quê? Porque pode aí, nessa questão toda, virem os fenômenos anímicos, que são válidos são, mas é a própria alma do médium que está ali se expressando, sem que seja uma intervenção espiritual externa. E ele fala, né? A gente só deve aceitar, é prudente, sabe, só admitir quando ela é estabelecida através de fatos precisos. Então, é essa questão da, da, de toda mensagem necessitar ser analisada. É isso que Kardec nos traz e a gente vê belíssimamente na obra O Céu e Inferno. Como é que Kardec pesquisa? Eu estava pensando agora naquele caso daquele senhor, é, François Simón Louvê, né? Que era um mendigo, né? Alguém que tinha vergonha da miséria, tudo isso, né? E ele vem falar, eu vou até me permitir ler um pouquinho para os amigos, olha só, que de qualquer jeito é um trabalho mediúnico. Ele deu uma comunicação espontânea lá no Havre, né? Numa reunião espírita no dia 12 de fevereiro de 1863. E ele fala assim, tem de piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo tão cru as torturas. Ó, o vazio, o espaço, eu caio, eu caio, socorro. Meu Deus, tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo, muitas vezes tive fome nos meus dias de infelice. Foi por isso que comecei a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e me atirei. Ó, meu Deus, que momento! Por que desejar acabar com a vida quando estava tão próximo do fim? Orai para que eu não veja mais esse vazio abaixo de mim. Eu vou me despedaçar sobre essas pedras. Eu vos peço, a vós que conheceis as misérias daqueles que não estão mais neste mundo. Eu me dirijo a vós, ainda que não me tivesse conhecido, porque eu sofro tanto. Por que querer provas? Eu sofro, não é o bastante? Se eu tivesse fome, em vez desse sofrimento mais terrível, porém invisível para vós, não hesitariais em me ajudar. Dando-me um pedaço de pão, eu vos peço que ores por mim. Não posso ficar mais tempo. Perguntei a um desses felizes que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. François Simón Louvé. E aí, gente, o guia do médio dá uma mensagem, né? Falando que ele se atirou, né? De desgosto. Aquele que acabou de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre infeliz, que tinha uma prova de miséria sobre a terra. Mas o desgosto apossou-se dele. A coragem lhe faltou. E o infeliz, em lugar de olhar para o alto, como deveria ter feito, entregou-se a embriaguez, desceu aos últimos limites do desespero e pôs um fim à sua triste prova, jogando-se da torre François I, no dia 22 de julho de 1857. Aí ele fala, tem de piedade dessa própria alma, que não é adiantada, mas que, no entanto, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. pedi a Deus para lhe conceder essa graça e fareis uma boa ação. O Guia do Médio. Aí Kardec, olha que interessante, nas pesquisas que foram realizadas, ele foi pesquisar, encontrou um artigo no jornal de Havre, dia 23 de julho de 1857, e olha a matéria, e Kardec transcreve a matéria aqui. Ontem, às quatro horas, os que passeavam pelo quebra-mar, ficaram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem adirou-se da torre e veio se despedaçar nas pedras. Era um velho puxador de cirga, cujas tendências da embriaguez o conduziram ao suicídio. chamava-se François Vitor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, na rua da Corderie. Ele tinha 67 anos de idade. E aí Kardec pesquisa no jornal. E aí Kardec nos fala, depois de quase seis anos de morto, esse homem sempre se vê caindo da torre, indo despedaçar-se sob as pedras, aterrorizando-se com o vazio que tem diante de si. Cende as repreensões da queda. E isso há seis anos. Quanto tempo ainda vai durar essa situação? Ele não sabe de nada. E essa incerteza aumenta suas angústias. Isso não é equivalente ao inferno e suas chamas? Quem divulgou esses castigos? Foram inventados? Não. São aqueles mesmo que os suportaram que vêm descrevê-los, como outros descrevem suas alegrias. Muitas vezes, eles os fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui qualquer ideia de que se é joguete da própria imaginação. Então, eu estou olhando aqui, porque ele é onde ele fala, né? Que tem harmonia, está tudo certo, mas é prudente e sábio só admitir a intervenção das personalidades invisíveis quando ela é estabelecida através dos fatos precisos. E a gente tem o grande exemplo de Kardec, né? A gente viu aqui, ó. Veio, veio a mensagem, tudo bem, mas ele foi lá no jornal pra ver se era aquilo mesmo. Era o mesmo nome. Olha que coisa bonita. Era o mesmo nome que estava ali. E a partir dali, ele publica e vai chegando às conclusões. Então, gente, a gente até aproveitou essa mensagem por esse setembro amarelo, né? Que é o mês em que a gente está trabalhando de forma assim, mais intensa, com muitas orações, com muito cuidado, com muita ligação à nossa querida Maria de Nazaré, né? Sobre a vida, sobre a valorização da vida, né? Esse mês de combate ao suicídio, nesse período que a gente está vendo, principalmente o suicídio de infantil aumentando muito. É hora da gente orar, né? É hora da gente aproveitar. E muitas vezes, esses espíritos surgem nas reuniões, surgem no ambiente espírita. Então, é hora da gente ter essa harmonia de pensamento, sentimento e vibração para o socorro. Nós necessitamos, o trabalho é de socorro. E se a gente começar nessa hora a pensar, né? Ah, fulano é assim, fulano é assado, fulano não é médio, fulano tá falando e entrar nessas questões materiais, a gente não estará colaborando tanto quanto poderíamos com Jesus, né? Com Maria de Nazaré, com os bons espíritos, dentro desse progresso, desse processo. Então, amigos, que a gente possa aproveitar esse momento, porque passamos em que tantos de nós estivemos afastados da casa espírita, afastados do trabalho mediúnico, para bem valorizarmos, né? A maioria de nós nunca passou por isso. Então, agora, o momento é de valorização dessa oportunidade abençoada através da mediunidade. E se a gente, nesse momento, tem divergências que podem ser sanadas, que a gente ore, que a gente peça aos nossos amigos espirituais, do nosso dia espiritual, proteção, para nos mantermos fiéis à tarefa que assumimos antes de encarnar. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.